Mais importante do que o do Gabrielzinho, que isso eu digo... Olá, meus amigos! Olá, meus amigos! Agora estamos ao vivo aqui também no Facebook e no YouTube com esse ilustríssimo professor, doutor André Cruel, meu amigo, ortopedista, focado também na medicina regenerativa. E hoje a gente vai trazer um assunto muito importante para quem tem dor em qualquer articulação, seja no joelho, seja no quadril, seja no ombro. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar de infiltração. E muita gente treme quando ouve falar em infiltração em agulha. E hoje a gente vai falar da infiltração de corticoide, que é a infiltração mais comum, não é, professor? É isso mesmo. Quando o pessoal ouve falar em infiltração, já correlaciona com o corticoide. Corticoide, vocês já sabem, se não sabem, vão ficar sabendo, foi sintetizado na década de 50. Então é uma medicação bastante testada, antiga e boa para alguns problemas. Mas como todo tratamento médico tem as suas restrições, e hoje nós vamos debater uma coisa que é bem polêmica. Se a infiltração dentro da junta do joelho, nós separamos um trabalho que é esse aqui, que é um trabalho de uma revista médica super importante, que é o Journal of Bone and Joint Surgery, de 2020. Super recente trabalho. E ele coloca a pergunta, será que a infiltração dentro da articulação vai atrasar uma prótese ou vai adiantar uma prótese? Vai ser bom para o joelho ou vai ser ruim para o joelho? E é isso que nós vamos debater. Muito boa essa pergunta, se vai ser bom ou se vai ser ruim, porque a gente sabe que muitas vezes, eu tenho certeza que você já fez muita infiltração de corticoide, eu já fiz muita infiltração de corticoide, e a gente vê um resultado muito bom, principalmente a curto prazo, aquela dor, aquele inchaço no joelho, ele dá uma aliviada, principalmente nos momentos depois da infiltração. E eu queria dar boas-vindas para todo mundo que está aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook. Eu queria... Boa noite, a Mari está falando. Boa noite, Luciene, Raquel, vários amigos aqui. E eu queria saber de vocês, quem já fez alguma infiltração aqui, alguma articulação? Bota aqui para a gente se já fez, e qual articulação você fez? Sensacional. Acho que é importante que as pessoas contribuam com a sua experiência, dizendo quem é que fez, quem é que não fez. Então, o corticoide, ele é feito na glândula em cima do rim, na suprarenal, adrenal, ele é feito ali, e ele... O corticoide é parecido com a cortisona, a cortisona é produzida ali, e tem o fármaco, o corticoide, parecido com a cortisona. E ele vai ter vários efeitos em todas as células do corpo, e ele vai ter o efeito procurado, é o de redução da inflamação. Então, naquela década de 50, que eu falei para vocês, os reumatologistas e os ortopedistas começaram a usar. E aí eles começaram a ver o seguinte, puxa, como melhora a inflamação, hein? Sensacional. Muito bom. Só que tinha alguns problemas relacionados que eles foram descobrir depois. Os efeitos gerais, né? Como ele é daquela glândula ali, e ele não é tão específico, ele aumenta a pressão, por exemplo. Ele pode aumentar o diabetes, pode criar o diabetes, em pacientes que não têm. Pode fazer osteoporose, piorar a qualidade do osso. Pode redistribuir gorduras no corpo, pode piorar o perfil lipídico. Úlcera no estômago. Úlcera no estômago. Quer dizer, nós estamos falando do lado ruim para este lado bom, que é reduzir a inflamação. E tem certas doenças reumáticas que não vai ter jeito, vai ter que usar corticoide. E o corticoide, então sempre teve esse debate, né? Poxa, será que eu só saio da crise com o corticoide ou tem outras coisas que vão poder ajudar? E nós estávamos aqui à medida, né? A gente vai fazer toda uma preparação para conversar com vocês. Eu já vou interromper você, que falei, ó, o pessoal está fazendo muita infiltração, ó. Ombro, joelho, quadril, ó. A Dina de Portugal fez também aqui, ó, nos joelhos. A Janice fez também no ombro, joelho, com diprospan. O pessoal falou até o nome do corticoide. Muita gente fazendo infiltração. Muita gente. Por que isso? Na chamada ali do post, né, lá no Instagram, a gente colocou, olha, quando a pessoa está no limite de dor, o inchado está desesperado, vai na infiltração, né? Isso é uma coisa clássica, né, dos reumatologistas, dos médicos ortopedistas, né? Então, só que a gente quer debater qual é o longo prazo. É como eu já falei, ó, foi sintetizado na década de 50. Todo mundo percebeu que era bom para a inflamação. Meses, anos depois, perceberam que tinha alguns efeitos, né? E também na ortopedia, a gente sabe que se infiltra demais dentro do joelho e pode causar uma necrose, por exemplo. E aí a gente juntou alguns artigos. Esse aqui é o que eu recém mencionei para vocês, que estudou muitos pacientes ao longo de nove anos. Isso é um trabalho que é um trabalho que não é feito, não foi feito no Brasil, foi feito na Holanda, né? Um dos Países Baixos, né? Foi feito na Holanda e lá na Holanda, eles seguiram por nove anos, eles fizeram um estudo com 4.786. Eles observaram essas pessoas, fizeram uma coorte. Coorte vem do termo que vem dos romanos, né? Que era aquele pelotão que surgia quando os militares queriam fazer alguma ação e sempre continuava igual. E aí, encurtando o número de pessoas, né? Por causa das batalhas, nós continuávamos todo aquele time. Então, essa coorte, pegaram esse time de 4.786, seguiram por nove anos e, no final, tinha 3.822 pacientes. E aí eles olharam. Quem fez corticoide e quem não fez? O que eles queriam ver, principalmente? Então, eles queriam ver justamente se as pessoas que fizeram corticoide, comparando com as que não fizeram corticoide, tinham a necessidade maior de ir para uma cirurgia de artroplastia, né? Que é a colocação de uma prótese. Quando a gente tem um desgaste tão avançado na articulação que tem que trocar a articulação, botar uma dobradiça de metal, né? Então, os estudos... Muita gente estava desconfiando que o corticoide podia estar acelerando o desgaste, piorando o desgaste, embora tivesse essa melhora da dor, podia estar piorando a condição e, por isso, que eles fizeram esse estudo. E o que eles chegaram à conclusão aí, professor? Eles chegaram à conclusão... Vamos fazer uma suspensa aqui. Deixa eu só falar uma coisa. Vou voltar uma etapa aqui para ajudar o Gabriel. Os estudos em laboratório, eles não são tão conclusivos. O que eles dizem? Que doses baixas de corticoide podem até ajudar as células da cartilagem, os chondrócitos. E doses mais altas podem liquidar com eles. Então, ficava essa dúvida. Será que vai funcionar? Será que não funciona? A questão é que a prótese, a gente sabe que é uma cirurgia que funciona. Funciona para a dor. Já fizeram até estudos sobre isso. Mas é a última coisa, né, pessoal? Ninguém quer adiantar uma prótese. A gente quer adiar uma prótese, até porque prótese de joelho, por exemplo, tem uma satisfação de 85% para quem faz. E não é 100%. Vocês entendem? Cirurgia grande, com risco de 50% até de trombose, se não faz a profilaxia, se não usa os remédios adequados. Um risco todo associado para ter uma melhora de 85%, que é bom, mas não é universal para todo mundo, tem que ser muito bem indicado. Você está colocando alguns depoimentos aí? Eu estou botando, o pessoal deixou depoimento e perguntas. Então, a Georgina já falou aqui, se tem como tratar uma idosa com mais de 80 anos com esse tratamento. Então, Georgina, preste atenção aqui nessa live hoje, que a gente vai falar não só do tratamento de corticoide, que é o mais clássico, o mais antigo, já se faz há muitas décadas, e dos tratamentos mais modernos que estão sendo feitos em outros países, por exemplo, aqui na Inglaterra, onde eu trabalho, e está começando a ser feito já no Brasil. Então, muitos médicos já estão começando a fazer experimentos científicos e provavelmente em breve vai ser liberado para todo mundo ter acesso a esse tratamento, os tratamentos mais novos, que são tratamentos da medicina regenerativa, que buscam regenerar a articulação, não só desinflamar, porque o corticoide, a crítica é que ele desinflama a articulação, mas ele não estimula a regeneração, não estimula uma cicatrização, e a gente busca uma cicatrização. Então, para isso, seria necessário, muitas vezes, um tratamento regenerativo. É isso? É verdade. Bom, então, eles estudaram essa população ao longo de nove anos, e viram aqueles que receberam infiltrações de corticoide, tema da nossa live, e daquelas pessoas, daqueles que sobraram 3.822, 796 fizeram infiltrações, 3.026 não fizeram infiltrações. Destes que fizeram infiltração, 796, 249 precisaram de prótese de joelho. 31%. 31%. E, dos 3.026 que não fizeram infiltração, 152, 5% precisaram de prótese de joelho. tem alguma coisa aí. Então, junto desse estudo, tem um outro estudo, que nós já mencionamos em outra ocasião, de 2017, publicado no JAMA, que é um jornal prestigioso dos Estados Unidos, da Academia de Médicos Americanos, que mostra também que infiltrações sucessivas degradam a articulação e pioram a articulação. Então, o pessoal que está atento e vendo aqui, esse trabalho, que é baseado nesses dados, de 3.822 pessoas feitas na Holanda, publicado ano passado, no grande jornal da Ortopedia, mostra que existe um risco aumentado de precisar de prótese se você está fazendo muita infiltração na viéria. Agora, tem uma questão aqui que eu até quero comentar. A gente atende muitos pacientes que muitas vezes vêm de outros médicos, já tratamentos antigos, e é muito comum, pelo menos para mim, receber pacientes que já fizeram muitas infiltrações. Tem pacientes que estão fazendo infiltrações há anos, já passaram de 10, 12 infiltrações. E isso realmente é uma complicação, porque a gente já discutiu sobre todos os efeitos colaterais, o corticoide, desde o ganho de peso, aumento da pressão arterial, pode dar uma diminuição da sua função, da sua glândula adrenal, uma insuficiência da sua adrenal, problemas de úlcera, problemas de diminuir a imunidade. A gente não pode esquecer que o corticoide, quando a gente usa o corticoide, a gente diminui a resposta imune, diminuindo a inflamação no local, mas diminuindo também a defesa do nosso organismo. Então, se a gente, nesse momento que a gente está tomando o corticoide, nosso corpo é invadido, por exemplo, por uma bactéria, a nossa defesa vai ser dificultada, porque o corticoide atrapalha, diminui o exército nosso que está lutando contra essa infecção. Então, tem alguns pontos negativos e tem tudo na vida, tem ponto positivo, tem ponto negativo, positivo que diminui a inflamação, mas tem sérios efeitos colaterais. Inclusive, Giansky 8, aqui pergunta, infiltração com corticoide deixa a pessoa inchada após um tempo ou é lenda? É lenda ou é isso aí mesmo, doutor Gabriel? É, dificilmente uma infiltração vai deixar você inchado ou uma pessoa inchada, né, mas a infiltração consecutiva, quando começa a acumular níveis altos de cortisol, dá essa síndrome que a gente chama de síndrome de Cushing, que tem essa obesidade central, né, a pessoa fica com o tronco mais grosso, o peitoral com mais gordura, pode aparecer estrias e difícil tratamento, né, por um excesso de corticoide. Associado a isso, pode ter fraqueza do osso, que o doutor André Cru já falou, perda de massa óssea, dando osteopenia, osteoporose, então, muito complicado o uso contínuo de corticoides. E muita gente, quando você fala em infiltração, fala, ah, mas eu ouvi falar que engorda, eu vou engordar, daí, e vai engordar ou não vai engordar? Ou tem que comer para engordar? Ou só o corticoide engorda? Ou incha, retém água? Essa é a dúvida. E, na verdade, o que tem não é que engorda, é que retém líquido, né, porque o corticoide ajuda a gente a reter líquido no organismo e pode inchar, pode ter um edema nos membros inferiores, aquela marquinha para botar meia pode aparecer, mas você vai engordar se você comer muito, né? Agora... Olha só que legal, deixa eu... Bom, vai lá, termina, conclui o raciocínio que eu vou mostrar para ti uma coisa. A pergunta é, será que a gente já fez muita infiltração, eu já fiz muita, você, muita infiltração corticoide, tanto que, quando a gente fala em infiltração, as pessoas até acham que infiltração é a infiltração de corticoide. Será que é a melhor possibilidade, a melhor ferramenta que a gente pode utilizar hoje ainda, em 2021? E aí é que nós vamos considerar sobre isso, pois a gente acabou de mostrar algumas evidências científicas relevantes que apontam que o corticoide intraarticular pode acelerar a colocação de uma prótese. Ó, pessoal da sociedade de onda de choque que está terminando o curso aí, os professores que estão dando o curso entraram aqui, então tem aqui o Gilson Chinzato que já fez live conosco, a doutora Natália, o pessoal, tudo aqui, eles estão jantando, quando eu vou lá dar aula, eles escolhem ali o café da esquina, quando eles estão sozinhos vão jantar num lugar bacana. Mas é o seguinte, teve aqui, Amparo Silva do Rosário, o seguinte, fiz uma vez no joelho uma infiltração, mas não achei vantagem, o que foi bom foi onda de choque. Olha que legal, já deu a moral para o povo da onda de choque aí, que é uma coisa bacana para tratar o edema ósseo associado aos casos aí de artrose, por exemplo. Bom, é isso que eu... Eu tenho mais uma pergunta aqui, eu tenho mais uma pergunta. Jogadores de futebol, muitas vezes, que tem uma dor crônica no joelho, para jogar, a gente sabe que muitas vezes eles têm um excesso de aplicações de corticoide para desinflamar, melhorar a dor. Muitas vezes, são jogadores que se não jogarem vão dar um prejuízo muito grande, que têm salários muito altos, ou vão perder um patrocinador. E essa infiltração repetitiva, além desses pontos negativos que a gente falou de desgaste da cartilagem, pode, por exemplo, aumentar o risco de romper um tendão, por exemplo, um tendão patelar, que é aquele tendão do joelho? Sem dúvida, isso pode acontecer, como o próprio fato da pessoa ter melhorado a dor e se colocar em risco para atividades para que não está preparada de modo muscular, ligamentar, pode aumentar as lesões que tem ali, sem dúvida, não é, professor Gabriel? Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, bom, corticoide não é a opção que a gente tinha até há pouco, não é? Eu queria saber de ti, Azinho, que está trabalhando na Inglaterra, que está no Brasil, onde é que está? Eu estou agora na Inglaterra, aqui trabalhando em Londres, e aqui a gente tem algumas ferramentas que infelizmente no Brasil não são disponíveis ainda. É isso que eu queria saber de você, você que está aí na Inglaterra, que aí é a capital do mundo, praticamente, com certeza, aí você conta para mim o que está disponível para o paciente inglês. Eu quero perguntar até, eu quero perguntar para quem está assistindo essa live aqui, se vocês conhecem, o médico não vale, médico não vale, os pacientes, se conhecem alguma opção ao corticoide, que pode ser injetado, por exemplo, dentro de um joelho, dentro do quadril. Eu queria saber se vocês conhecem, já vi que teve uma resposta aqui, deixa eu ver de quem que foi, da Sandra Mônica Corrêa, falou de ácido alurônico, ácido alurônico, parabéns, Sandra. Acertou na mossa. Esses nossos seguidores, nossos ouvintes aqui são muito informados, parabéns, Sandra Mônica, o ácido alurônico também, é um tratamento considerado regenerativo, é um líquido que, além de lubrificar, ele desinflama, ele estimula a multiplicação de células do contrócitos, protege as células da nossa cartilagem, que são os contrócitos, estimula a produção de mais ácido alurônico pelo nosso corpo, então, parabéns, Sandra, é um tratamento muito bom o ácido alurônico e, a longo prazo, com efeitos muito melhores do que o corticoide, que, se for muito repetido, pode trazer alguns danos. Então, eu vou falar um pouquinho do que a gente tem feito aqui na Inglaterra, em Milão também, na Oase BioResist Foundation, lá com o professor Gobe, o que a gente faz muito é o tratamento chamado como plasma rico em plaquetas, que eu tenho certeza que muitas mulheres que estão aqui já ouviram falar para a face, para deixar a pele mais bonita, sem rugas, mais jovial, mas a gente, como a gente já tem as rugas já marcadas na pele, então, a gente está mais preocupado com a articulação. É isso aí. O rosto não tem mais jeito, o meu, pelo menos, não tem mais jeito. Então, a gente preocupa pelo menos com a articulação. Então, o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, também pode ser usado e eu venho utilizando muito aqui, tanto na Itália, quanto na Inglaterra e os resultados são incríveis, porque assim como o corticoide, ele também tem um efeito imediato, anti-inflamatório, quando as plaquetas, que são células muito pequenininhas do nosso sangue, são concentradas e aplicadas dentro da articulação, são ativadas, liberam aqueles grânulosinhos, grãozinhos pequenininhos, cheios de fatores de crescimento que são anti-inflamatórios, que estimulam o crescimento do tecido, a regeneração da cartilagem, diminui marcadores inflamatórios, então, realmente, incrível o PRP. Explica para o pessoal como é que é feito esse PRP, se é um remédio, o que é isso aí? Eu explico, até porque a Miriam Ataíde disse aqui que na Austrália tem PRP. isso é muito bacana, outras pessoas colocaram, sobre o PRP. A Denise Costa disse que usa ácido aeronílico, mas os resultados duraram três meses. Em alguns casos, pode ser assim. O que acontece é o seguinte, pessoal, perguntaram aqui, outra pessoa que perguntou, quando é que vai estar disponível no Brasil? Eu, pessoalmente, faço forças, junto ao próprio Conselho Federal de Medicina, para que seja, fiz um questionamento à Câmara Técnica para que houvesse essa liberação. Já foi feita uma enquete em todos os ortopedistas do país, se achavam importante ter a liberação dessa técnica. Houve uma grande maioria que se mostrou favorável à técnica. Nós juntamos muitas evidências científicas para corroborar esse questionamento, 28 meta-análises para mostrar sua função, vai ajudar em artrose de joelho, epicondilite de cotovelo, tendinopatia do ombro, tendinopatia, tendinopatia é doença do tendão, bursite no quadril, por exemplo. Então, tem várias coisas além de úlceras. E a parte cabelo, pode ver que falta para mim aqui. Eu estou fazendo também. Viu? Então, dá. Mas isso é o seguinte, pessoal, existe normalmente no sangue total uma quantidade de plaquetas. Você vai olhar lá do exame do seu hemograma completo e vai ver 150 mil a 400. Então, o que se faz? Se centrifuga o sangue total e aí você vai ter uma separação. Mesmo que se deixasse parado, haveria uma sedimentação. O percentual das células vermelhas vai descer e para cima vai sobrar o plasma com uma divisãozinha bem fininha de conteúdo de células brancas. Com essa centrifugação você faz isso. Aí você pega aquela parte de cima, o plasma ali, o soro, e aí você recentrifuga para separar as plaquetinhas em maior número numa concentração maior do que veio do sangue total. qualquer concentração maior do que isso vai já ser o plasma rico em plaquetas. Se ele vai ter leucócitos junto ou não, aí já é um avanço o entendimento disso. E, claro, tem grandes estudiosos disso, inclusive no Brasil, o professor Fabio Lana, por exemplo, que fez publicações sobre classificações, escreveu um livro sobre isso. Cadê o livro? Olha aqui. Olha aqui. Primeiro livro do mundo sobre plasma e plaquetas. O professor Fabio Lana. E, na verdade, como é do Brasil a gente não valoriza, não tem problema, os gringos valorizam, os americanos, os ingleses, os italianos também valorizam muito o conhecimento produzido no Brasil, lá na Unicamp. A primeira vez que eu cheguei lá na Itália, na Oasis, Barrier Seis Founders, com o professor Alberto Gobi, ele falou do Brasil, já foi direto na escrivaninha dele, já pegou o livro na estante dele, já pegou o livro do professor Fabio Lana, na biblioteca, ele tem uma biblioteca gigante lá, e ele já pegou o livro do professor Fabio Lana. Ah, eu escrevi um capítulo para esse livro aqui do Brasil, do professor Fabio Lana. Muito bom. É verdade. Então, isso é o plasma com plaquetas, e ele pode ser aplicado dentro das articulações. O grande debate que existe também no Conselho Federal de Medicina é a segurança disso. Então, não é uma coisa que dê para fazer no cabeleireiro, vocês entendem? Tem que haver todo um cuidado técnico para que não haja contaminação. Então, essa é a grande preocupação, e por isso, os dentistas também fazem, mas eles nem se interessam tanto por isso que eles gostam, mas do PRF, do plasma rico em fibrina, em que eles podem dar ponto, botar na gengiva, botar na cirurgia. Mas, enfim, vai se ganhando ainda conhecimento experimental aqui no Brasil, mas lá na... Onde foi desenvolvido isso, foi um dentista, há 25 anos lá na Espanha, o próprio Neymar fez no pé, teve que ir para a Espanha fazer isso. Toda a América, todo o mundo ocidental pode menos nós, brasileiros, mas nós estamos lutando a boa luta para fazer isso ser autorizado para todos os médicos do Brasil e também para os pacientes, que na verdade isso não é para nós, isso é para os pacientes. Muito bem. Aí, assim, nós já falamos do PRP, o ácido hialurônico, você é... Mas deixa eu só dar um adendo que tem algumas perguntas aqui. O pessoal está perguntando, mas o PRP é só para artrose? Eu tenho muita dor no calcanhar. pode ser feito sem ser uma artrose, por exemplo, no calcanhar que a gente tem o famoso esporão de calcânio, que na verdade o problema não é o esporão, é aquela faicite plantar, aquela membrana que tem no pé que inflama muito e às vezes forma um esporão, uma calcificação. Então, eu queria que você falasse aí, será que a Elisângela Ture, será que o calcanhar também é um ponto que pode ser utilizado, o PRP? Excelente pergunta. Inclusive, vocês entendem que o médico, os médicos analisam isso na forma de estudos, em que comparam grupos que fizeram PRP e injetaram corticoide, por exemplo, ou fizeram PRP e só anestesiar. Primeira coisa, para aplicação do PRP, tecnicamente, quando for permitido no Brasil, eu vou falar da experiência mundial como é, e no Brasil é permitido, mas experimental, deixando claro. O que acontece? Tem que guiar por ecografia, você tem que encontrar dentro da junta, por exemplo, ou no caso do calcanhar, na face a plantar, que não é o esporão, necessariamente, que é o problema, mas aquele ligamento que está embaixo, junto ao osso, e se pega no osso, chamado face a plantar. Então, existe sim um ensaio clínico randomizado de nível 1 que compara e atesta que o plasma rico plaquetas é benéfico para esses casos crônicos de face a plantar, do esporão, que o doutor Gabriel Azini nos aqui questionou, porque 50% dos pacientes com o dedor no calcocânio vão ter o esporão, 50% não tem o esporão, mas vão ter dor. Então, o importante não é só a tecnologia do PRP ou do ácido hialurônico, mas também tem que fazer esse guiado por ecografia. Para colocar no lugar certo, não adianta a gente fazer uma aplicação no lugar errado que não vai ter resultado. Infelizmente, a gente vê muita gente ainda fazendo aplicações em lugar errado, às vezes acaba um paciente com muita dor, traumatizado com uma aplicação, e acaba falando mal da técnica. Na verdade, o problema é de quem aplicou, não da técnica em si. E eu queria lembrar aqui para todos que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal da artrose, que é o canal que mais cresce no Brasil. É o canal do doutor André Cruel, que tem muito conteúdo bom sobre saúde. Eu fui ver quantos vídeos tem. Quantos vídeos tem? Tem mais de 500 vídeos já? Tem, tem. Eu olhei ali no Arrasoado é de mais de 700. Meu Deus, ele já passou o número de vídeos do meu canal, então tem muito vídeo mesmo. Mas você sabe quem fez o primeiro vídeo, o primeiro era uma live que nós fizemos, oito minutos, foi o padrinho do canal da artrose aqui, que é o doutor Gabriel Azzini. Isso aqui é bacana, por isso que eu sempre procuro fazer lives aqui reverenciados. Deixa eu só dizer mais uma coisinha. Só mais uma notícia que muita gente está perguntando de suplemento, do colágeno, a gente vai até falar um pouquinho sobre isso, não era o tema principal da live. E eu deixei aqui também embaixo o link do e-book que eu tenho, que é o Livre de Dores, que eu falo sobre o que é uma alimentação anti-inflamatória, quais são os suplementos que eu gosto muito para quem tem dores articulares. Então, se você não baixou esse e-book, é um e-book gratuito, é só clicar aqui embaixo, você vai para o meu site, a gente vai pedir o seu e-mail e você vai baixar esse e-book aqui. E eu me lembro até de quando a gente estava em Dayatuba, lá no Horto Regen, eu peguei uma carona com o Cru e a gente voltou de Uber lá, uma vez a gente foi jantar e voltou de Uber lá para o hotel. E ele falou assim, como é que é esse negócio de YouTube aí? Como é que funciona esse negócio de YouTube aí? Você mesmo que faz? Como é que faz? Mal eu sabia que ele ia ter o canal que mais cresce no Brasil e eu vou fazer o que depois. Não, mas na verdade a gente se muito, nós somos grandes amigos, a gente se inspira, eu me inspiro muito aqui no Azinho, o Azinho sempre foi muito generoso comigo. Deixa eu explicar algumas coisas para vocês. Primeiro, o pessoal está falando de artrose de mão, o pessoal quer saber muito de artrose, vocês têm, quem aqui ainda não está inscrito no canal do Gabriel Azinho, por favor, vá lá e tem mais de um milhão e oitocentos mil seguidores, você vai lá e vai ter muita informação sobre isso e timidamente eu também convido a seguir lá o canal da artrose, também lá no YouTube. Três coisas são importantes e é difícil dizer isso, mas há consenso nas sociedades médicas sobre essas três coisas. Alimentação, o senhor Gabriel Azinho acabou de falar de alimentação inflamatória. Importante. Atividade física. Já fizemos uma live, você pode procurar lá no canal da artrose, você vai ver. Falamos sobre artrose e atividade física, o senhor Gabriel Azinho e eu. E aprendizado. São as três coisas importantes, você tem que aprender sobre a sua doença. Porque vocês viram daquele tanto de paciente seguido com artrose, quatro mil e poucos, que depois eles juntaram três mil e oitocentos e vinte e dois, só cinco por cento dos que não infiltraram foram para a artrose. Pessoas, em geral, que vão ter o surgimento da artrose, cinquenta anos, que é o pessoal que me segue, vocês vão ver que as pessoas muitas vezes vivem trinta anos com a artrose. Então, não é de se desesperar. Então, eu sei que o doutor Gabriel Azinho tem um curso lindo sobre dieta anti-inflamatória, sobre suplementos. O canal da artrose também tem um curso. Convido vocês a conhecerem o curso do canal da artrose, cliquem ali na minha bio, que é a figurinha que tem ali, vocês vão ver lá no canal da artrose, tem um curso que eu falo sobre essas três coisas, alimentação, atividade física e aprendizado. Viver bem com a artrose, né? É, viva bem com a sua artrose. Viva bem com a artrose, que beleza. Exatamente, que aborda sobre isso e prótese de joelho a gente deixa por uma outra circunstância. Deixa eu te fazer uma pergunta, Azinho, que assim, você está sempre indo para a Itália, para a Inglaterra, na Itália tem muita pesquisa e interesse em ácido hialurônico. Fala um pouco do ácido hialurônico lá, quais são as pesquisas, qual é a chance desse produto chegar no Brasil, será que um dia chega? Como é que é? Muito boa pergunta, eu estive lá na Itália da última vez e a gente fez uma visita, eu, o doutor Gobbi, o doutor Eleonora, que é a bioquímica dele, a gente foi, o doutor Inácio Dalla, também da Argentina, um grande médico, a gente foi na Inate, que é uma grande fábrica lá, uma indústria de ácido hialurônico e eles têm algo realmente inovador, eles têm alguns tipos de ácido hialurônico que o doutor Alberto Gobbi está usando na Itália, inclusive algumas pesquisas científicas, muito interessantes, que é com nicotinamida, a nicotinamida agiria como um anti-inflamatório, estimulando a biogênese mitocondrial, a quantidade de mitocôndrias que é importante para a regeneração e diminuindo a degradação desse ácido hialurônico que é aplicado, então muito interessante os resultados que vêm mostrando esses novos ácidos hialurônicos, que a gente chama de mais modernos, porque o ácido hialurônico já se usa há muitos anos e agora estão surgindo ácidos hialurônicos misturados com outras substâncias para otimizar o resultado. E esse ácido hialurônico, a empresa falou que já está com um processo na Anvisa para validar o produto no Brasil, então acredito que ano que vem, 2022, já vai estar disponível esse ácido hialurônico, que é o nome lá na Itália, Playal, provavelmente vai ser o nome do Brasil, Playal, que é um ácido hialurônico muito bom, realmente, que é uma escolha incrível, com a concentração boa e com um peso molecular muito interessante, que é em torno de 2.500 quilodaltons, que é um peso molecular que eles fizeram especialmente para estimular a transformação dos macrófagos tipo 1 e macrófagos tipo 2, que é transformar as células que estão inflamando o nosso organismo em células que estão regenerando o nosso organismo. Então, é trocar os trabalhadores que estão tumultuando, tira e bota os que estão trabalhando para melhorar. É muito interessante. Fantástico. Bom, perguntaram ali sobre laser, se ajuda? Tem um laser médico, é um laser de alta intensidade que ajuda também, tem um ensaio pleno randomizado sobre isso. A gente aqui mostra a melhor evidência que existe, para não ter... Agora uma pergunta aqui para deixar na corda bamba. Aqui, a Lola Sódica, não sei falar seu sobrenome, deve ser russo ou polonês, o que seria melhor, plasma ou ácido alurônico? É possível, Lola, combinar os dois. Isso é uma coisa muito interessante, porque existe debate sobre o que fazer. Então, existem técnicas para você combinar no mesmo procedimento o plasma rico em plaquetas com o ácido alurônico e melhorar essa articulação. Então, acho que isso tem uma grande chance de ajudar. Isso é uma coisa. Alguém perguntou ali sobre bloqueio de geniculares. É uma outra coisa interessante. só complementando a pergunta da Lola, então, o ácido alurônico, desculpa, o PRP, que é o plasma ringue plaquetas, é um tratamento biológico. Por que biológico? Tem células vivas. Células vivas naquele líquido que é injetado no joelho, no quadril, na articulação, tem células vivas. Imagina você botar um tratamento biológico, células vivas, junto com um componente estrutural que não é a célula viva, mas que tem capacidade anti-inflamatória, capacidade de melhorar a elasticidade, a absorção do impacto na nossa articulação, e você somar o resultado de um com o outro. Então, é muito melhor. E existem vários estudos, inclusive, do professor Fábio Lana, falando dessa associação do PRP com o ácido alurônico, mostrando excelentes resultados a longo prazo. Então, lembrar que o corticoide, ele age a curto prazo. Então, os efeitos são muito bons até dois, três meses no máximo. E depois disso, o ácido alurônico, o PRP, tem resultados muito melhores a longo prazo, até para a estrutura da articulação. Muito bom. Isso aí é sensacional. Olha o que a Raquel diz. Eu estou com desgastes dos ossos e do joelho por causa da menopausa. Comecei a tomar calço, que o meu médico receitou. Gostaria de saber se pode avançar o problema. Raquel, uma coisa é a ação do calço sobre a mineralização do osso. E aí, a questão tem a ver com osteoporose, com fragilidade do osso. E, claro, às vezes, a pessoa pode ter isso e também ter a artrose. A artrose é o desgaste da articulação, que pode ter períodos de inflamação de sinovite, de artrite. Sinovite é a inflamação da membrana interna e que você pode controlar para evitar sintomas e, potencialmente, a inflamação. Minha sugestão para você, olhe lá o canal do Dr. Azine, vai aprender muita coisa sobre suplementos, sobre dieta. Já falei do curso do Azine, já falei do nosso curso. Isso ajuda bastante porque o suplemento, claro, vai ser a cereja do bolo, mas você tem que fazer a sua parte. Eu quero dar um adendo importante também sobre a utilização do cálcio. O cálcio em excesso pode ser um problema para a articulação, porque se ele não está fixando no osso, ele pode ficar na superfície da cartilagem. Existe um problema chamada chondrocalcinólise, que é quando começa a ter calcificações na superfície da cartilagem. Isso aumenta a inflamação da articulação. Então, é muito importante para a gente saber que o cálcio está indo para o osso, você ter certeza de estar com níveis bons de algumas vitaminas, como, por exemplo, a vitamina D3, que é muito importante para direcionar o cálcio no osso, e associada à vitamina K2, que ativa proteínas como a osteocalcina, a matriz MGP, que vão evitar a calcificação em locais como a articulação, as artérias, e vão direcionar o cálcio para o osso. Então, muito importante, se você está fazendo uma suplementação de cálcio, conversar com o seu médico sobre a suplementação também de D3 e de K2, que ele, com certeza, vai poder associar para você junto da sua suplementação. E é importante falar também para a saúde óssea, que existe um cofator muito importante na função do hormônio da paratireoide, que a paratireoide está do lado da tireoide, que vai regular todo o metabolismo ósseo, que é um cofator para a vitamina D e também para a calcitonina, que é o magnésio. Fala um pouquinho para nós aí, para as articulações, Azine, se você costuma recomendar para os seus pacientes na Inglaterra ou para os seus pacientes de teleconsulta, que ainda são milhares aí do Brasil, você costuma indicar magnésio? Sempre vem a pergunta qual é o magnésio melhor para as articulações? Conta aí para nós, por favor. Indico muito magnésio, indico muito, a maioria dos meus pacientes tem prescrição de magnésio, eu utilizo magnésio, minha esposa utiliza magnésio, eu acho um suplemento muito importante, não só como cofator de vários hormônios, mas ele participa de mais de 300 reações no nosso corpo, então tem reações aí que a gente nem sabe que tem o efeito do magnésio. Então o magnésio, tem artigos mostrando benefícios do magnésio para dor quando feito por via oral, quando feito de uso tópico através de cloreto de magnésio tópico, quando feito o sulfato de magnésio injetado dentro da articulação, seja a articulação do ombro ou do quadril depois de uma cirurgia, então o magnésio é realmente incrível e tem vários tipos de magnésio, o melhor, o mais conhecido, não o melhor, o mais conhecido é o cloreto de magnésio, que é o mais falado, mas existem magnésios com absorção muito melhor, que são os magnésios quelados, o que é quelado? O quelado é ligado ao aminoácido que vai otimizar o funcionamento, e eu gosto para as articulações muito do magnésio glicina, que é ligado a esse aminoácido glicina, ou glicinato de magnésio, ou bisglicinato de magnésio, é tudo a mesma coisa. Então o magnésio glicina é muito interessante, ele tem um efeito na melhora da qualidade do sono, ele concentra muito bem nas células da articulação, em volta da articulação, na célula sinovial, que recobre a articulação, aumenta a geração de energia nos músculos, aumenta a disposição e tem muitos efeitos positivos para diminuir a dor e a inflamação. nas articulações, eu acho muito interessante. Muito bacana, a Mara de Oliveira disse o seguinte, para quem toma o tamoxifeno por conta de câncer de mama, é indicado a hormonioterapia, isso vai ser um debate super difícil que você vai ter que ter com o seu oncologista, com o seu mastologista, eles são as pessoas que vão te indicar sobre isso, não tem como a gente falar sobre isso aqui. Porque tem alguns tipos de câncer que são hormônios dependentes, que o hormônio pode botar fogo, então tudo vale com o seu médico antes de qualquer mudança, ou de parar o medicamento, ou de tomar outro medicamento, ou até suplemento, sempre falo com o médico ou com o nutricionista. É verdade. Ó, o magnésio de malato serve também para as articulações, doutor Azinho? Serve também, na verdade, todos os magnésios servem, porque eles vão aumentar a concentração de magnésio no nosso corpo, dentro das células. E o de malato é muito interessante, que ele é ligado a duas moléculas de ácido málico, por isso chama-se de malato, que é uma estrutura que também participa na geração de energia dentro da mitocôndria. Então, esse magnésio aumenta a nossa geração de energia e também é capaz de aumentar, ele é uma, de alta absorção, que aumenta também a concentração de magnésio em todo o nosso corpo. Então, também tem efeito na sua articulação. O que eu uso muito é uma mistura. eu uso de malato com o glicinato, o citrato, que é um sal de alta absorção, muitas vezes o treonato, que também é um que tem a passagem muito boa na barreira hematocefálica. Então, tem vários tipos de magnésio de boa qualidade. Muito bacana. Então, já tomaram uma aula de magnésio aqui, que foi muito legal. Ó, eu sou veterinário e levo muitos dos ensinamentos do doutor para os meus pacientes. Que legal, né? Então, você vai lá no canal da artrose, vai aprender coisa lá também. Muito legal. Ó, Eu suplementava o cachorro, voltando, o cachorro é muito comum ter artrose, né? Então, quando a gente vê um cachorro velhinho na rua, você vê que, geralmente, as patinhas de trás estão mancando, estão durinhas, com a mobilidade diminuída. Então, é muito comum em algumas raças, né? Como o golden, né? O labrador, ter uma artrose do quadril. E a gente também utiliza suplemento. Eu utilizava, da minha cachorrinha, que era um budogue, tinha artrose, ômega 3, vitamina D, vitamina K2, a cúrcuma. Eu fazia vários suplementos também para cachorro. Muito bem. O Fábio Serrato perguntou para nós aí, qual é a opinião de você sobre proloterapia na artrose das mãos? Vou te dizer o seguinte, Fábio, um dos grandes especialistas brasileiros em proloterapia é o Vitão, né? O Vitor. Você vai encontrar uma live inteira ali no canal da artrose. Se não conhece, eu te digo onde é que é o canal da artrose. Você vai no YouTube. É um canal que está, ele é bem pequenininho, que está do lado do Gabriel Azine, entendeu? Ele vai estar pequenininho, uma casinha pequenininha, está lá, o Azine está ali, o canal da artrose. Você vai ver a live do Vitor Pacheco, ele fala sobre proloterapia, nós passamos uma hora inteira, tem 80 lives agora do Gabriel Azine, além do que mais a gente já fez, e eu te convido para se inscrever. Quem ainda não se inscreveu lá, vá lá, porque só vou fazer mais 20. Então, daqui a pouco, eu canso de fazer, não faço mais, e a gente aproveite. Já está aposentando, então já está aposentando. Já estou aposentando as lives, né? Deixa eu te perguntar mais coisas aí. E bloqueio de geniculares você faz aí na Itália, gosta, não gosta? Explica o que é um pouquinho para nós aí, Azine. É, o que acontece, a nossa articulação tem nervos que inervam, e é o nervo que pega a sensibilidade. Então, quando você bloqueia esse nervo, é uma outra maneira de você diminuir a dor. É claro que você não está agindo diretamente na superfície da cartilagem ou no osso bicondral, onde você bloqueando esse nervo, existem algumas formas de bloqueio com anestese, com radiofrequência, que o doutor Cruel dá aula também, já deu aula lá na pós-graduação do Orto Regen, que você, com certeza, ajuda muito. Eu não faço esses procedimentos aqui na Inglaterra nem na Itália de bloqueios geniculares, mas é muito interessante para pacientes que têm dor crônica, que já tentaram tratamentos, muitas vezes, regenerativos, não tiveram sucesso, então é mais uma ferramenta que a gente tem em mãos para tratar esses pacientes. Ó, tenho duas perguntas bem bacanas que eu vou te fazer aqui, tá? A Marta Cortinas disse o seguinte, qual a diferença entre cúrcuma e açafrão? Muito boa pergunta, não sei. Obrigado. Agora você me pegou, cara, eu já estaria a falar de açafrão da terra, gengibre amarelo, pô. Na verdade, é Marta, né? Marta. Marta Cortinas. Na verdade, Marta, não tem diferença. A cúrcuma longa é o nome científico do açafrão da terra, açafrão da Índia, ou só açafrão, então o nome científico dela é cúrcuma longa. O que difere, na verdade, é a curcumina. A curcumina é diferente da cúrcuma longa. A curcumina é uma substância bioativa entre dezenas de substâncias que têm um efeito no nosso organismo positivo, por isso a gente chama de substância bioativa, que estão dentro da cúrcuma longa, dentro do açafrão e fazem um efeito no organismo. Então, a cúrcuma longa ou açafrão é o nome daquela planta que parece um gengibre, só que dentro é a amarelinha e um das substâncias bioativas é a curcumina, que pode ser concentrado. Eu tomo uma cúrcuma que chama-se cúrcuma do da Dr. Frust, que ela tem uma concentração de curcumina de 95%, mas se você tem um açafrão na sua casa, no seu quintal e você mói ele, seca e utiliza ele para temperar a comida, ele deve ter uma concentração de curcumina entre 1% e 2%, que também já tem algum efeito. não é super concentrado contra um suplemento, mas também já tem algum efeito. Mas tem uma questão na absorção, quando é que você deve ingerir e se tem alguma coisa que pode melhorar a absorção, a função da curcuma. Como é que é a história? A curcuma, a gente tem que lembrar que ela é lipossolúvel, ela é diluída em gordura. Então, tudo que é diluído em gordura, como, por exemplo, a vitamina D, a vitamina K, elas absorvem muito bem quando a gente está absorvendo gordura. E quando que a gente está absorvendo gordura? Quando a gente está comendo uma gordura. Então, na refeição, que você come, por exemplo, um bife que tem gordura ou uma salada temperada com azeite, que também é uma gordura, você vai fazer. essa absorção da sua vitamina D e uma absorção otimizada da sua cúrcuma, de outros suplementos lipossolúveis como a coenzima Q10 também. Tudo isso você absorve muito bem durante a alimentação. E a cúrcuma tem algo muito especial que você pode associar ela com o derivado da pimenta preta, da pimenta do reino, que é a piperina, que está muito concentrada naquela casquinha murcha da pimenta do reino preta, que ainda tem a casca. A piperina diminui a metabolização do fígado da curcumina. Então, ela aumenta até 20 vezes a disponibilidade da cúrcuma no seu corpo. Então, por isso que eu faço no meu café anti-inflamatório, eu boto o meu café, boto uma manteiga guia, óleo de coco, boto um pouco de açafrão e boto a pimenta preta ralada que tem a piperina para aumentar a absorção da cúrcuma presente no açafrão. Sensacional. E o gosto desse teu café dá para tomar? Maravilhoso, maravilhoso. O gosto é excelente. O problema mais é preguiça, porque quando acorda de manhã, geralmente com pressa para sair, às vezes não dá tempo de fazer, mas o gosto é muito gostoso. A Maurilisa Baron, que é uma querida, me mandou uma pergunta. Podemos tomar magnésio o tempo todo? O magnésio pode ser tomado por longo prazo. O que você tem que saber é a dose. E é claro, tem que ter um acompanhamento. Se você tem um problema renal, por exemplo, uma insuficiência do seu rim, o seu rim tem dificuldade de excretar o excesso de substâncias no seu corpo, provavelmente o magnésio vai ter um risco de ter excesso. Agora, se você tem um rim saudável, o magnésio em excesso que você toma é excretado. Então procure saber a dose recomendada para você, para você poder tomar por um longo período de tempo. Bacana. Amparo Silva do Rosário diz, eita, live maravilhosa, estou aprendendo. E para conteúdos melhores do que esse, você vai lá no canal do Dr. Azine, se inscreva, e vai lá no canal da Artrose, no YouTube, se inscreva, siga a gente também aqui no Instagram, que é muito legal. Qual é o horário para tomar o magnésio, Azine? Eu tomo o meu antes de dormir. Por que eu tomo antes de dormir? Porque o magnésio, os estudos mostram, que ele também melhora a liberação de melatonina, esse hormônio que é muito importante para o sono. Então eu tomo o meu antes de dormir para melhorar também a minha liberação de melatonina e melhorar o meu sono. Mas tem muitas pessoas que quando tomam antes de dormir, já com o estômago vazio, tem uma reação intestinal maior, ou seja, pode estimular o intestino, dá uma urgência de evacuar, dá até uma pequena diarreia, por ele ser osmótico, também uma substância que puxa muita água. Então para essas pessoas, se você tem alguma reação ao magnésio, não é o meu caso, eu não tenho, utilize junto da refeição para você evitar essa reação. Muito bem, até o Google, já citaste antes, não, cloreto e magnésio vai fazer isso com mais frequência. Com mais frequência. Pode causar diarreia. Fortalecimento nos joelhos melhora as dores? Aline pergunta. E, Lenine, nós fizemos uma live inteira, inteira, sobre esse assunto. Inclusive, no nosso curso ali do Canal da Artrose, que você clica ali e vai ver na bio, aproveitando que é, como é que chama? Black Friday, nós fizemos uma promoçãozinha de Black Friday, vai só até sexta, quem tiver interesse vai lá, entra, vai ver o curso e vai ver todos os exercícios novos que a gente fez, que são mais do que aquilo que tem no Canal da Artrose, você sabe que o fortalecimento é o que vai segurar, sim, o seu joelho bom. Por isso, tudo que a gente está falando aqui é para criar a oportunidade para você fortalecer o joelho com atividade física orientada e correta. E isso vai, sem dúvida, ajudar. Então, isso já responde a Marilene, que tinha perguntado que tinha dores no joelho. E, boa noite, já me deram aqui. Especialmente para a Marilene, eu deixei lá no meu site também o acesso a um curso, que é o curso Joelho Saudável. Nesse curso específico para joelho, tem várias técnicas que a gente utiliza lá na OASY BioResist Foundation, que é o protocolo R3, que eu ajudei a montar lá, que a gente utiliza para pacientes com tratamentos de joelho, que é o carro-chefe da OASY, eles tratam muito pacientes com artrose de joelho. Então, a gente mostra esse protocolo passo a passo, o que fazer para diminuir a dor e viver com mais liberdade quando você consegue ter o seu joelho mais saudável. Então, eu tenho um curso também chamado Joelho Saudável, que eu não deixei o link aqui, mas quem quiser, está lá no meu site, você vê em cursos, você vai poder entrar e ver qual é o conteúdo que tem lá. E se você quiser testar, a gente dá uma garantia para todos os alunos, seguidores, de sete dias. Então, você pode entrar no curso, pode ver todas as aulas se você quiser em sete dias e desistir, se achar que o curso não vai te ajudar, você pode desistir, que é tudo devolvido integralmente para você, a plataforma já está treinadinha para devolver tudo sem perguntar nada. Ela nem deve estar muito treinada, porque isso não costuma acontecer, não é? Você é, os cursos, o meu curso também tem uma garantia, mas isso é só para dizer Você deu quantos dias? Sete dias também? Sete dias. Maravilha. Mas é o seguinte, toda segunda-feira, 19h15... você entra no Dr. Cruel e no meu, eu decidi um para ficar só. Pode, pode, pode olhar, você é bem-vindo aqui e lá. Você avisa para a gente que a gente divide lá tudo. Tá bom. Deixa eu contar para você o seguinte, lá no canal da Artrose, que é no YouTube e aqui no Instagram, toda segunda-feira, 19h15, tem live, tem várias lives gravadas aqui, lá com o Dr. Gabriel Azine, vocês estão convidados a olhar, todo o conteúdo lá é gratuito, fiquem à vontade, espalhem-se, compartilhem, dêem joinhas, mas não se esqueça de escrever, não adianta ver só e não se inscrever, né? A gente é motivado para continuar produzindo conteúdo à medida que as pessoas interagem e compartilham, né? Dico o que mais, esse podcast aqui vai estar disponível no Spotify, vou botar para vocês escutarem no carro quando estiverem em casa, vão lá no Spotify, põe o canal da Artrose, vão nos encontrar também, inclusive eu botei acho que a primeira live lá do Azine, vocês estão disponíveis, então pode ouvir à medida que dirijo, eu estou em casa de boa, e te digo o que, vamos fazer uma live mais adiante, Azine? 15 dias, provavelmente faz uma live de 15 dias, você está tendo muitas perguntas sobre a Artrose, sobre suplementação, e eu vou dar uma dica, se você quer ser avisado dessa live, baixa o meu e-book, bota o seu e-mail lá no meu site, baixa o meu e-book que é gratuito, eu vou ficar com o seu e-mail, eu vou te avisar quando tiver a live, o doutor Cru, eu também tenho uma lista de e-mail, como é que se cadastra na sua lista de e-mail? É igual, você vai lá e baixa o canal, aqui na Bill, você vai encontrar lá no canal da Artrose, você vai ver 13 books gratuitos, sobre onda de choque e laser terapia, sobre lesões no joelho, e sobre artrose, você baixa qualquer um, vai cair na nossa lista, e eu vou propagar informações com você, e vou contar para você quando é que vai ser a próxima live da Educa Terra. Maravilha, maravilha. Azir, muito obrigado, poxa, você é... Obrigado você, é um prazer falar com você, um amigo, uma pena que estou tão distante aí por esse problema mundial dessa crise que a gente não pode falar aqui no Instagram, a gente não consegue se ver mais vezes, mas queria agradecer a presença, aprendo muito com você, admiro muito o seu trabalho, a gente tem muitos pacientes incomuns, que vão aí, que tratam comigo online, fazem procedimentos aí, e é sempre um prazer, é um médico que eu confio muito, por isso que eu indico para os meus pacientes que estão por perto, para procurar o Dr. André Cruel, e a gente vai, com certeza, discutir mais coisas aqui, provavelmente daqui a 15 dias. Um abraço, meu amigo, muito obrigado, obrigado a todos. Um abraço a todos, inscrevam-se no canal do Azine e também no canal da Artrose. Um abraço a todos. Bom bom, né?